e hoje nesse vídeo nós vamos ver a um funcionário da agência e vamos conversar com algumas casas aqui a primeira coisa um clicar no inventário nova tá vou pegar um óculos vou pegar no na roupa é um jeito da camisa em agência Brookhaven vamos ficar Brookhaven e vai aparecer vários aqui vão clicar essa aqui um encalço e garoto onde tá agência Brookhaven coloquei jqm qualquer razão corrigir agência Brookhaven e vai aparecer vários aqui galera vão clicar esta aqui vou clicar na primeira ficou bonito vou colocar um papel para anotações bem bonito vão clicar um carro aqui para a busca cara primeira coisa vamos clicar no alarme trancado agora vou com o alarme trancado e vamos direto para casa agora vamos direto para casa vamos ver alguma coisa cara tem alguma coisa em casa eu acho que coloquei coloquei pulando cara fiquei pulando porque não vi nada tem uma casa aqui cara tem uma casa prêmio cara tem uma casa rosa prêmio cara tem uma casa rosa prêmio bem legal cara tem uma casa prêmio bem ótimo cara coisa tem uma polícia cara tem uma polícia que é isso cara tem alguma coisa que eu já baniu e já banho e já banho um policial é isso vamos procurar aqui uma placa aqui em pups e a primeira coisa vamos colocar a placa de agência coloquei bem longe vamos colocar um pouquinho afastado eita eita já tá na escada cara já tá tá brincando cara minha coisa não assustar mais um pouquinho vou colocar colocar uma placa aqui colocar uma placa aqui colocar uma placa e vou colocar propriedade da agência a agência onde tá aqui já de tocar e já começou cara já tira isso agora tô digitando essa casa aqui da agência essa moça não gostou cara essa casa é casa sua pavis agora a propriedade da agência vou tirar a minha casa tô falando sério sai daqui não é mais é melhor você tira a moça tá brava não não eu acho que tá bem difícil cara eu acho que tá tô com medo de ser banido cara a agência é responsável é tá bom que você turo que manda é só eu cara tira ela não vou tirar cara essa casa é da propriedade e tá voltando cara mas tá bem assustado cara não vou tirar não vai tirar carro de pipica sai daqui é sério sai daqui eu bame o dono desse cara desse cara é que é isso cara tô quase cara meu Deus que é isso cara não tô acreditando cara não tô acreditando não tô não tô fazendo nada é tocou colocando tá vou tirar aqui cara eu acho que vou tirar vou tirar talvez vou tirar eu acho eu vou sem cabelo tá vai ser se cabelo que é isso você cabelo eu tô com cabelo cara tô de cabelo para tô tirar vou tirar cara vou tirar o que nossa parece que não tô aguentando a essa moça não aguentou cara a moça não tá aguentando cara essa moça não aguenta de jeito nenhum cara a moça não gostou deu treta cara deu treta parece que deu treta não tô nem acreditando cara deu treta só isso cara deu treta meu Deus parece que deu treta eu não acreditei cara eu eu vi acreditando lá vamos para procurar outra casa talvez esta casa talvez seja bom cara eu acho que tem outra casa aqui cara e tem uma casa militar casa uma casa da atualização que é isso tem uma casa da atualização tudo bem vamos sair daqui casa 13 eu acho que tá trancado cara tá trancado talvez vamos procurar aqui eu acho que não tem não tem não ninguém cara vamos ver vamos para outra casa aqui casa 15 casa 15 vamos ver casa 15 eu acho que não tem ninguém cara eu acho que não tem ninguém cara é não tem ninguém jeito nenhum mas ótimo pra caramba não tem nada até o momento mas então pessoal espera hoje de gostar esse vídeo se você gostou seu vídeo deixa seu like se inscreveu o nosso canal siga também do Roblox e o dado e o v02 para aparecer alguns vídeos de bloco talvez goste e tchau